Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade e dos países de língua portuguesa. Música O primeiro-ministro timorense dá os parabéns a Maria Alcateri por ter feito obras de qualidade em UICUCI, mas o deputado da oposição não concorda. O líder do executivo timorense, Taur Matanroa, no seu discurso para o Seminário Nacional de Infraestruturas, esta terça-feira, 21 de março, elogiou Maria Alcateri por ter feito obras de qualidade na região autônoma de UICUCI, enquanto foi presidente daquela região. Eu gostaria de dar os parabéns pela qualidade das infraestruturas construídas na Raioa. Sabemos, por outro lado, que no território timorense existem infraestruturas que devem ter mais qualidade. Em relação ao discurso de Taur Matanroa, o deputado Domingos Carvalho, da Comissão E, que trata dos assuntos relacionados com infraestruturas, disse que não concordava com a declaração do líder do governo, porque foram gastos quase 500 milhões de dólares em obras na Raioa, de forma desorganizada. O deputado destacou que os postos administrativos não foram beneficiados. Eu, como membro da oposição, não concordo. Quase 500 milhões gastos em UICUCI, mas só vemos infraestruturas no centro da cidade. Não vimos obras nos postos administrativos. Para concluir, um membro do órgão legislativo disse que fiscalizou as obras em UICUCI e observou que há três postos administrativos, PASAV, NITIV e OECIL, que ainda não tiveram qualquer tipo de intervenção. Chegou a dele o primeiro avião com bandeira timorense e capacidade para fazer voos internacionais. Chegou a dele o primeiro avião com bandeira timorense e capacidade para fazer voos internacionais. Aterou no repórter internacional de Curalobato, na segunda-feira, o primeiro avião com a bandeira timor-leste, o modelo A320, da Airbus. Pertence a AeroDeal, empresa com sede na capital. A aeronave começa já na próxima semana, de 28, a operar voos diários para a Indonésia. O proprietário da empresa é Lourenço de Oliveira, o primeiro timorense a ter uma companhia aérea com a própria aeronave. O voo inaugural, que partiu desde a Carta, na Indonésia, para dele, teve 17 passageiros, incluindo o ministro do Transporte e Telecomunicação, Zoi Agostino de Silva. Este dia é muito importante para o nosso país. A chegada deste primeiro avião é motivada pela necessidade de começar a operar os nossos próprios voos internacionais. Mesmo enfrentado muitos desafios, esta companhia timorense passa a poder fazer o que os outros podem fazer. O empresário disse que aliações para a Austrália, China, Filipina e Singapura estão em análise. O presidente da República, José Ramos Horta, mostrou-se orgulhoso pelo sucesso do Aerodil, porque além de ser uma empresa timorense, estimula o desenvolvimento do setor de aviação. O ministro dos Transportes e Telecomunicações, Agostino da Silva, congratulou a empresa e afirmou que o governo tem a intenção de ajudar a iniciativa. É a primeira vez em 20 anos de independência que um timorense tem a capacidade de investir desta forma no setor aéreo. O governo está atento e tem vontade de apoiar este projeto empreendedor. O A320 tem capacidade para transportar 180 passageiros. A tripulação é composto por oito pilotos e 12 elementos para realizar o atendimento à borda. O empresário Rui Nabeiro, fundador do grupo Nabeiro Delta Cafés, memoreou aos 91 anos, vítima de doença no Hospital da Luz, em Lisboa. Trabalhei desde criança nas fábricas. Tinha mais de 13 anos, já trabalhava na fábrica, já realmente tentava colaborar, ajudar com os tios, com o pai. E, portanto, tive uma vida muito dura. Rui Nabeiro morreu aos 91 anos, vítima de doença no Hospital da Luz, em Lisboa, onde estava internado devido a problemas respiratórios. O homem do café tornou-se um dos maiores empresários portugueses, colocando no mapa Campo Maior de Porto Alegre, onde nasceu a 28 de março de 1931. Criou a Delta Cafés na década de 60, dando origem a um grupo empresarial que hoje lidera o mercado dos cafés em Portugal e em forte expansão nos mercados internacionais. assumidamente de esquerda, entra na vida política e, em 72, é eleito presidente da Câmara de Campo Maior. Foi ainda presidente do Sporting Clube da Terra Natal. Considerado um exemplo de cidadania e responsabilidade social, ao longo da vida, Rui Nabeiro nunca mudou o caráter humilde e deu emprego a grande parte da população da sua Terra Natal. Era encarado por muitos como o pai. Morreu hoje, Rui Nabeiro, no dia do pai. O trabalhador que trabalhava comigo nunca esteve. Como eu hoje consigo realmente que as pessoas estejam felizes, eu já nessa altura fazia as pessoas felizes. Estava lá com a minha presença, com o meu caráter, e realmente as pessoas tinham respeito por mim. O primeiro-ministro de Portugal destacou o papel extraordinário que o empresário Rui Nabeiro desempenhou e deixou ao país. Costa aluziu a sua grande visão empresarial que teve a partir de Campo Maior. O primeiro-ministro destacou hoje o papel extraordinário que Rui Nabeiro desempenhou e deixou ao país. António Costa enalteceu a visão do empresário falecido aos 91 anos. É um homem que teve uma grande visão de uma terra que é do interior do interior que conseguiu construir uma multinacional. Foi sempre um homem muito comprometido com o desenvolvimento da sua terra, com uma enorme preocupação na relação que tinha com todos aqueles que trabalhavam no Grupo Delta. Tive o privilégio de fazer uma visita guiada à Durfação e à fábrica de café com ele e poder verificar como conhecia pessoalmente o nome de cada uma das funcionárias e dos funcionários. Como sabia sempre e tinha a preocupação sobre as famílias, o pai que estava doente, como é que ia à escola dos filhos. Era um homem encantador. E, além de mais, obviamente, não posso deixar de sublinhar isto, foi um grande socialista, um grande militante do PS, sempre empenhado. Várias personalidades do Partido Socialista prestaram homenagem ao empresário fundador do grupo Nabeiro Delta Cafés. O comendador Rui Nabeiro foi um cidadão de porte inteiro, com atividade empresarial, trabalhador de todas as horas, também com atividade cívica, um filho da terra que sempre trabalhou para o engrandecimento de Capo Maior e também tinha as suas convicções políticas, era membro do Partido Socialista, mas hoje é todo o país que o chora, em particular a Associação da República. Estou aqui, a senhora vice-presidente também, e estou certo que represento o sentimento unânime de todo o Parlamento português que o chora na hora da morte. Um exemplo de empreendedorismo, de sabedoria, de humildade, e conjugou tudo isso fazendo uma obra, que é uma obra especialmente relevante, não só para a sua comunidade mais próxima, mas também para a representação externa e para a pujança empresarial no país. O cortejo fúnebre seguiu em direção ao Cemitério Municipal de Campo Maior, a vila de que Rui Nabeiro foi presidente de Câmara por duas vezes e onde nasceu a 28 de março de 1931. Centenas de pessoas de todo o país, particularmente funcionários do Grupo Delta, acorreram a Campo Maior para se despedirem de Rui Nabeiro. Foi uma figura consensual em Portugal e, em particular, naquela vila do distrito de Porto Alegre. Centenas de pessoas de todo o país, particularmente funcionários do Grupo Delta, acorreram esta segunda-feira a Campo Maior para se despedirem de Rui Nabeiro, figura consensual em Portugal e, em particular, naquela vila do distrito de Porto Alegre. Com palmas e muita emoção, ao início da manhã, receberam o cortejo fúnebre do empresário Rui Nabeiro, que morreu no domingo aos 91 anos, no Hospital da Luz, em Lisboa, onde estava internado devido a problemas respiratórios. O cortejo fúnebre rumou para o complexo fabril do Grupo, onde se situam a fábrica Nova Delta, o Centro de Ciência do Café e a Adega Maior, e percorreu outras unidades fabris do Grupo, espalhadas pela vila. O Sr. Rui Nabeiro, para mim, era uma pessoa de família, uma pessoa querida, uma pessoa pronta para tudo que nós íamos a pedir. Íamos a pedir emprego, empregou os meus filhos, tem os meus filhos a trabalhar. E é uma pessoa que a gente nunca vai esquecer, porque Campo Maior desenvolveu tanto por causa da empresa Nabeiro. Porque aqui em Campo Maior costuma-se dizer que não há fome. Graças a Deus, agradecemos-lhe ao Sr. Rui, que Deus tenha a sua alma e a minha paz. Como disse essa senhora, era o pastorão da nossa casa, era o nosso pai. Muitas vezes senti vários problemas na minha vida com as operações, e ele sempre me ajudou, sempre é, que Deus o tenha no céu. E a pedir por todos, por todos. Tem sido mais que o nosso pai, a nossa terra. Vamos a sentir muita falta, muito importante. Deus abençoe e abençoe Campo Maior. Vamos ver no dia a dia o que se vai passar. Mas era o nosso pai. Como ele havia onde haver outros. Ao início da tarde, a fila de pessoas para passarem junto ao corpo do comendador tinha cerca de 200 metros, mas afunilava na entrada para a estreita rua de acesso à Igreja Matriz, onde a polícia controlava, a conta gotas, o acesso dos populares, que demoravam mais de uma hora só para chegar a esse ponto. Várias vezes foi ao apartamento de Lisboa. Além daquele sorriso que ele nos deixa, uma saudade enorme, deixa-nos uma motivação e uma maneira única de estar. E temos muitas saudades dele. Já temos muitas saudades dele. Era um empresário que marcava a diferença? Uma pessoa fora de sério. Uma pessoa que conhecia toda a gente com os nomes. Uma pessoa incrível. Portanto, tenho muita pena. Veio do Porto, secretamente, para... Para se prestar homenagem ao Sr. Rui Naveio. Conheci ao Sr. Rui Naveio, pessoalmente. Sim, sou funcionário dele. Há quantos anos? Há 31 anos. Temos que fazer homenagem, seja de forma forte. O Sr. Rui foi uma pessoa exemplar a todos os níveis. E uma pessoa super consensual em todas as áreas da política ou do desporto. E é fundamental que nós, neste momento de tristeza, principalmente os funcionários da empresa, que venhamos aqui fazer uma homenagem. Eu acho que não há palavras que há para descrever. A que horas é que saiu de penície? Agora umas nove de meia da manhã. E está à espera de ficar quanto tempo aqui no Neste Sistema? Até com a Sistela? O tempo for preciso. Há uma missão a cumprir. Tem-se que aguentar até o fim. Estou bem em casa dele 33 anos. Não tenho a dizer mal. Foi funcionária da Delta? Sim, sim. Sim, há um ano. Difícil foi encontrar quem não tivesse tido qualquer tipo de ligação a Ruinabeiro. Pessoalmente ou profissionalmente, e quase todas as pessoas usavam na lapela um pin, com o logótipo do Grupo Delta, que hoje dispensou do serviço todos os seus funcionários. Ruinabeiro, de origens humildes, tornou-se um dos maiores empresários em Portugal e é descrito pelos habitantes de Campo Maior como uma pessoa simples. Maria João Cunha, funcionária da Nova Delta há 21 anos, recorda para sempre uma conhecida frase que Ruinabeiro lhe dizia com frequência. Eu não quero que trabalhem mais, quero que trabalhem bem. As cerimónias fúnebres decorrem na Igreja Matriz de Campo Maior, onde na terça-feira decorrerá a missa de corpo presente. O cortejo fúnebre seguirá depois em direção ao cemitério municipal da vila. Em Moxambique, a polícia imobiliza um jovem e coloca-o na caixa de carga de uma carrinha. Uma agente apaisana agrediu várias vezes com um caça-tete no centro de Maputo. A polícia imobiliza um caça-tete no centro de BRI, A polícia imobiliza umką, Não falei nada, não falei nada. Não falei nada, não falei nada. Não falei nada. Não tem problema. O que aconteceu, senhora? Aqui está. A nossa live partida. Está aqui. É isso. É isso. É isso. Microfone. Microfone. Calma, calma, calma. Mas aqui está. Deixa, deixa. O que é isso? 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 A relação mais nova entre os habitantes de Miranda do Douro mostra esperança na sobrevivência da língua mirandesa. Apela a salvaguarda deste idioma, que pode estar perdido dentro de 20 anos, segundo um estudo da Universidade de Vigo. E só são fogos a bater nas portas, a bater nas portas. Isto também é quase que está a ficar deserto, isto é quase que não é nada. Por terras de Miranda do Douro ainda se conversa em mirandês, mas os seus falantes são cada vez menos e cada vez mais velhos. Um estudo da Universidade de Vigo prevê que a língua se perca nos próximos 20 anos. Para quem vive em ruas assim desertas, a razão é clara. Nós temos um déficit de nascimentos aqui na região de Miranda do Douro e de gente que não se encontra de trabalho para elas, dos mais jovens, onde poderia haver nascimentos. A partir de não haver pessoas, de não haver crianças, se está-se a perder um bocado em mirandês nesse sentido. E não há, não tem evolução, portanto não tem uma continuidade. A gravidade da perda de uma língua traduz-se na morte de uma cultura e na desertificação das terras de quem a viveu. Quem ainda fala mirandês chega a ter vergonha de usar esta língua oficial portuguesa. Isto tanto os mais velhos como jovens têm em comum. A minha mulher é uma das mulheres que fala bem o mirandês, mas só fala com outras que estejam a falar. Se não ela solta, sentem-se, sentem-se emvergonhados e nós devíamos estimar essa língua, porque uma língua não é dialeto, é uma língua mirandesa mesmo pura que temos, em Portugal temos duas línguas e não esquecerem. Sempre falei mirandês, nasci nesta terra e aqui me criei, no entanto, há uma década ou duas décadas o mirandês era bem aceito, houve tempos, tínhamos quase vergonha quando íamos na cidade a falar, mas era bem aceito. As pessoas em que normalmente falavam-no, nós cada vez somos menos, as pessoas vão desaparecendo para o interior, aquilo que fica, as pessoas desaparecem. Nem sempre se entende e depois acham engraçado, como por exemplo a suriana, quando às vezes as pessoas chegam aqui e começam a falar a suriana, nós temos a intenção às vezes de rir, de algum tipo de sotaque ou assim, e acontece o mesmo connosco. Mas para os jovens mirandeses há ainda a esperança de que a língua sobreviva. Quando a falam, sentem-se mais próximos da terra e de quem os criou. Eu sinto mais livre, mais do campo, sinto, sei lá, sinto como se estivesse na pele dos meus avós, a conviver com os meus avós, no ar, tranquilidade da alveia. Nós nesta região, em vez de dizermos o CH normalmente, ou seja cheio, dizemos cheio, não dizemos o V, só dizemos o B, não existe no vocabulário mirandês. E também algumas palavras, em vez de dizermos SE, dizemos CH, mas depende. Isso importa-me porque eu sou muito achegado à ideia dos anos passados. Eu, como é que eu ia dizer? Eu acho que eles eram pessoas muito importantes, têm muito significado para mim. O mirandês é uma disciplina opcional nas escolas da região, entre quem ensina a quem acredita que devia ser obrigatória e, sobretudo, mais protegida pelo Estado português. Da mesma forma que existe o Instituto Camões para a Preservação da Língua Portuguesa, pois o mirandês mais necessita desse instituto, um instituto público, um instituto financiado, com meios que possa promover a divulgação e a preservação do mirandês. Agora, a verdade é esta, o futuro do mirandês passa sempre e passará sempre pela escola, porque sem a escola não haverá futuro para a língua. A Associação da Língua e Cultura Mirandesa já sublinhou, entretanto, a necessidade urgente do Estado proceder à retificação da Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias do Conselho Europeu. Para a Associação não basta que se traduza romances ou banda desenhada, é mesmo preciso combater o centralismo, apesar de não garantir votos. A própria Carta estabelece que, periodicamente, haverá uma avaliação para ver o ponto da situação por gente, por peritos internacionais. Portanto, do nosso ponto de vista, isto é fundamental. Seria um reassumir da defesa da língua minoritária do país por parte do Poder Central. Eu gosto sempre de lembrar as pessoas que o Conselho de Miranda de Douro é aquele que fica mais distante de Lisboa, segundo o Dr. Google. Basta ir ao Google e confirmar isso. E, portanto, quando se fala em mirandês lá embaixo em Lisboa é quase um não assunto. Tem muito pouca importância, até porque não tem tradução depois em votos. Não se reconhece o valor da língua merindesa enquanto património dos merindeses, mas também património nacional, um pouco por desinteresse puro. E, muitas vezes, também desconhecimento. Não, não, mas também é. O centro de Miranda do Douro é ainda cruzado pelo ocasional turista, mas as ruas permanecem desertas. Se o desaparecimento de uma língua é a morte de uma cultura, o mirandês depende já só dos jovens que o queiram falar. A vontade existe na juventude das terras de Miranda. A vontade política parece resumir-se ao silêncio. Tu não estás capaz de andar a quantas mais de ida de noite... Foram as informações de OSA. Voltamos na segunda-feira. Até lá. Tchau. Tchau.